Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Mundo de Mari. Você está no Mari no Mundo da Ginástica Artística e hoje eu vou fazer um vídeo especial aqui de uma série de vídeos que eu pretendo fazer com algumas séries preferidas pra vocês de diferentes aparelhos aí, séries ou saltos ou enfim. Tanto do feminino quanto do masculino, começando obviamente pelo feminino e começando por um dos aparelhos que eu mais curto na ginástica, tanto de assistir e quanto eu curtia de fazer quando eu era ginasta, que é o solo, como vocês viram. Então hoje vocês vão conhecer 5 ginastas, ou melhor, 5 séries favoritas de todos os tempos da ginástica. Eu vou comentar um pouquinho sobre essas séries, do porquê que são minhas favoritas, do porquê que eu gosto tanto, falar um pouquinho a respeito, dar um pouquinho de informação de quando, onde, porquê e tudo mais, e mostrar ao final de cada comentário aí, então a série inteira pra vocês. Provavelmente esse vídeo vai ter probleminhas com direitos autorais, mas tudo bem, não tem importância, esse é um desses vídeos que a gente gosta de fazer, né, que pessoas que curtem ginástica, a gente gosta de assistir de novo, de novo, de novo, de novo, porque a gente ama todas essas séries. Então, bora começar! Bom, galera, antes de começar o vídeo, né, já vou aí avisando pra você deixar o seu like no vídeo, pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, conheça os outros vídeos aqui do canal, aqui nos cards tem uma playlist com todos os vídeos sobre ginástica artística aqui do canal, compartilha este vídeo com seus amigos de maníacos, e claro, ao final do vídeo, deixe seu comentário aqui qual dessas séries é uma das suas favoritas, ou se todas você gosta, ou se todas são favoritas, etc. Essa só é a parte 1, vou ver em outros vídeos, você pode também sugerir aqui outras séries que você acha muito maravilhosas, que de repente eu também acho. E sem mais, vamos começar! Vamos começar com essa série da Henrietta Onod. A Henrietta Onod é uma ginástica, era uma ginástica da Hungria, e em 92 aí, né, foi onde aconteceu as Olimpíadas de Barcelona, e a Henrietta Onod teve aí um grande destaque por uma série de solo muito boa. Ela sendo especialista tanto de salto quanto de solo, né, conseguiu aí a medalha de prata no, se eu não me engano, minto, foi a medalha de ouro empatada com a Lavina Miloçović no salto, e acabou ficando em segundo lugar no solo, e que eu achei muito injusto, muito injusto, muito injusto, porque a Lavina Miloçović acabou ficando com 10. E se a gente for reparar, a série da Miloçović tem várias pequenas falhas ali, alguns décimozinhos, alguns pontinhos, que, enfim, eu acho que comparado à série da Onod, a série da Onod foi muito mais bem, muito melhor executada, uma série muito mais clássica, e eu fiquei um pouquinho assim, que ela acabou ficando com a prata, e enfim, e a série da Miloçović foi considerada perfeita. Mas, enfim, eu gosto muito dessa série, primeiro por causa da música, acho a música sensacional, uma música vibrante, clássica da ginástica, e a coreografia é extrema, assim, tipo, tanto as acrobacias são difíceis para a época, né, para 92, quanto essa coisa de realmente misturar a parte artística, a parte acrobática, e a elegância que essa ginasta tem. Então, confira comigo aí essa série maravilhosa de prata, com gostinho de ouro, que, vamos dizer, injustamente não foi ouro, na Olimpíada de Barcelona, final de saula em Rieta Noura. E já se é apresentado. Olimpíada de Barcelona, Olimpíada de Barcelona, Olimpíada de Barcelona, Olimpíada de Barcelona, favorita desse grupo de séries favoritas que a gente vai dar um pulinho de 92 para 96 Olimpíada de Atlanta com a Dominique Montiano que foi aí a ginastas mais nova daquela Olimpíada estando com 14 anos na época ali foi a ginasta mais jovem dos Estados Unidos a conseguir ganhar o nacional né um campeonato nacional dos Estados Unidos e acabou fazendo parte aí dessa seleção do Magnificent 7 que são as 7 magníficas como elas ficaram conhecida por ter sido a primeira equipe estadunidense a ganhar uma Olimpíada e logo em casa né gente essa Olimpíada uma das Olimpíadas favoritas minhas que eu gosto muito de assistir sem processo de tempos em tempos porque é muito vibrante né todo mundo torcendo aquela coisa toda aquela energia toda e essa equipe foi uma das melhores equipes que os Estados Unidos já teve e o que eu gosto nessa equipe é que ainda tinha essa coisa de realmente acrobacia com com a parte artística com a parte coreógrafo muito bem montada e essa série da Dominique é simplesmente uma maravilha de série é aquele tipo de série que acaba você fica triste porque acabou você não quer que a série acaba você não quer porque é muito vibrante muito bem coreografada e acrobacias muito bem executadas confira comigo aí Dominique Montieno E aí e aí e aí e aí e aí e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. nas Olimpíadas da Juventude, onde ela conseguiu o segundo lugar no individual geral, e se eu não me engano, ela ficou ou em segundo ou em terceiro lugar com essa série de solo aí na final, e eu não tenho nem o que dizer, gente, a série, a música é linda, a coreografia é maravilhosa, combina muito com a Flavinha, as acrobacias todas bem executadas, e ela deu um show, né, já começou dali dando um show pra gente, confira aí comigo. She was the top qualifier in the floor, 13.65 in qualification, needs more than that here. A nice runoff by Kansford, full in, slight hop on that landing, but she got great height. She begins this floor exercise more than a point and a half behind the Russian Tukhaya. Nice one and a half punch front full. A funny rule that just got implemented in the floor exercise is now they have, the gymnasts have to start their tumbling from one foot. You used to be able to stand in the corner on both feet, but now you have to be standing on one foot to start your tumbling passes. What's the reason for that? I couldn't tell you. They just like to make it difficult for the girls. It's all about adapting. Nice runoff by Kansford, double pike. She's making this tumbling look easy. Remember that Sariva was actually the backup. Her teammate, Rebecca Andretti, was originally selected to compete, but had to withdraw because of an injury. And Sariva is making the most of this opportunity. Right now in position for a bronze medal. A 14-year-old is playing to the crowd. Maravilhosa, né, gente? Uma fofura. Ai, Flavinha. Como não amar a Flavinha Saraiva, né? E tinha que ter uma brasileira nessa lista. Obviamente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas cinco séries aí maravilhosas, minhas séries favoritas aí, dessas de nossas maravilhosas. E, obviamente, que vão vir parte 2, parte 3, parte 4, quantas forem necessárias, porque eu tenho algumas séries favoritas aí de todos os tempos, né? Infelizmente, algumas séries que eu gosto muito, não tem vídeos com qualidade, com uma qualidade muito boa, mas a gente faz o que pode, a gente tenta aí e traz esse conteúdo pra vocês. Se vocês quiserem sugerir outras séries de solo, ou de assimétricas, ou de traves, saltos, ou aí na parte masculina também, que vai vir ainda algumas séries aí do masculino, por exemplo, Barra Fixa, que eu adoro. É um aparelho favorito do masculino, é a Barra Fixa. E é isso, gente. Eu vou trazendo alguns conteúdos, assim, diversificados agora pra vocês aqui de ginástica, principalmente porque a gente tá numa fase onde não tá rolando competições. Então é legal falar sobre esses temas aí, trazer algumas coisas aí clássicas pra gente acompanhar. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, favorita, compartilha com os amigos, e bora comentar aqui qual dessas séries é a sua favorita também. Um beijo, e até o próximo vídeo. A gente se vê nas redes sociais. Tchau, tchau!